Música Aqui o assunto é um só, casamento. Esta feira a maior do Brasil se encontra de tudo. Docinhos, bolos, convites, flores. Melhor começar pelo sonho de toda noite, o vestido. Nesse tempo de crise, que tal um que funciona como o dois? Serve para a cerimônia e fica mais curto para a festa. Não há previsão, não há previsão, não há previsão. Reduziu muito os orçamentos das noivas. A gente procurou adequar a essa situação e fazer um vestido que na igreja ela esteja pomposa. E depois ela chega na festa, retira a calda e fica com um vestido confortável, bem jovem. Então é um vestido muito prático. Resultado, uma redução de 30% nos custos. Eu acho que a noiva passa por um momento até de dúvida se ela vai gastar ou não. Mas o que ela deverá fazer sim é avaliar melhor os preços, pesquisar e sem perder a qualidade. Se o orçamento está apertado ou não, pouco importa. O brasileiro está casando cada vez mais. São 900 mil novas uniões por ano. Por isso, novidades não faltam. Essa ainda nem chegou às lojas. Um protetor de salto, ideal para casamentos em praias e sítios. A pessoa pode continuar de salto alto a festa inteira, independente do terreno onde ela esteja pisando. E ela protege o sapato. A cerimônia também pode ser mais zen. Essa é uma cuba tibetana de cristal, cuja ressonância vai agir diretamente no coração das pessoas que estão por perto. E essa vibração vai reconectar ou conectar cada pessoa ali presente com a energia do amor. A Marcia é madrasta da Carla Bruni, a primeira dama da França. Mas será que casamento com o presidente tem algum ritual diferente? Não, não fiz o casamento. Foi uma cerimônia muito simples e isso não foi feito. Agora vamos a outro item, a trilha sonora. Essa tem que ser inesquecível. Olha, esse personagem tem quase a idade do verdadeiro. Rogério Martins encarna Elton John para animar os convidados. Em primeira instância, é um choque. A partir da terceira música, aí o pessoal entra no clima. E se a festa é boa e o salto é alto, nada melhor que uma massagem nos pés. Faz filas em casamentos, todo mundo querendo fazer mesmo essa massagem nos pés. É um lugar onde cansa muito durante o casamento, né? E nos docinhos, a diferença está nas forminhas de tecido. A artesã, Carmen Saraiva, disse que começou a fazer enfeites para festas de família. E hoje teve 50 mil festas por mim. E hoje estamos aqui com toda essa produção, fazendo inclusive pro exterior. É, mesmo que ainda não está de casamento marcado, dificilmente não se inspira por tantas coisas. Um beijo, Vera Simão. Olha... Quanta coisa bonita. Quanta coisa bonita. Agora, olha essa moda aqui. Mulher gosta, né? Ah, é que você gosta. Daqui uns dias, vocês vão ver como isso vai pegar. Daqui uns dias, vocês vão chegar numa festa. E aí a festa... Acabou o problema da festa da casa do Luciano Huck, que a gente vive 20 anos, salto dentro do buraquinho das frescas, da madeira, ou lá do jardim. Olha aqui que coisa. É esquisito, mas pode ser que um bom... Pra gente que usa salto, vai em festa... Pode falar, não tem graça nenhuma. A gente fica esperando a noiva prender o salto pra dar risada. Ah, olha esse aqui, olha esse aqui. É o mais bonito, né? Não vou dizer que é uma coisa bonita, né? Mas, presta atenção, é um outro visuro, não é? É, você tá com um sapato aí e não vai. E você não entra no... Não bota no... E fia o pé no buraco. Bom, agora tirar é um outro problema, né? Deixa aí. Pô, é uma coisa. Tirar é outro, olha. Muito legal. Deixa aqui, quietinho aqui. Vamos lá, vamos lá. Ah, e aqui vai me servir muito, viu? Obrigada quem mandou, que vou andar por aí. Ai, minha...